Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Klau, sou o criador aqui deste canal. E esse aqui é meu canal de crochê. Também tem meu canal de vlogs, lá onde eu mostro pra vocês tudo o que acontece aqui com a minha rotina, como que eu consigo conciliar meu trabalho em casa com o meu trabalho no crochê, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês então uma linda produção, tá? É um jogo de banheiro com tons escuros, tá bom? E então vem comigo, eu vou mostrar pra vocês. E olha só, gente, essa aqui é uma encomenda então que a cliente pediu, né? Esse jogo de banheiro com tulipas, ó, tá? Só que ele, além das tulipas, ele tem também essa parte aqui que é o ponto puff, né? Então eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu vou falar pra vocês os materiais que eu utilizei pra fazer essa produção. Pra produzir ele, pra fazer as bases, então eu já vim com a cor preta, tá? Porque ela queria na cor preta. Também o vermelho aqui, pra fazer o ponto puff. E pra fazer uma parte aqui, ó, que foi do bico, né? Então, pra não usar muito o fio aqui da Barroco aqui, o fio mescladinho aqui, eu coloco aqui então uma parte aqui com a cor vermelho, né? Que vai mais, menos material daí, tá? Então eu coloquei aqui o vermelho e coloquei aqui o vermelho também. Todos os ordens 6 da marca Euro Roma, esses dois. E esse daqui então é o fio prêmio, tá? Da Barroco, a cor 9918, tá bom? Então essa cor aqui, a cor bem bonita, ó, pra produzir cores escuras aí, né? Fica bem bonito então o trabalho, o detalhe aqui, tá bom? Então eu utilizei essa cor pra produzir então aqui as tulipinhas e o picô aqui do nosso tapete, tá bom? Então agora eu vou colocar ele aqui, vou pesar ele pra gente ver quantos que ficou pesando então esse joguinho aqui. Um joguinho com três peças, tamanho bem bacana, tá gente? Daqui um pouco a gente vai medir eles pra vocês verem o tamanho que ficou medindo esse tapete, hein, gente? Eu aconselho a fazer menor, né? Na próxima que eu for fazer, se tiver mais uma encomenda dessa, eu vou fazer menor o tapete, porque ele ficou bem grande, tá bom? Pra jogo de banheiro. Mas como é encomenda, né? A cliente pediu, queria que fosse desse tamanho mesmo. Então ela não se importou do tamanho, tá? Então nós vamos pesar aqui primeiro pra gente ver quantos que ele ficou pesando então. Zerei aqui a balança. Então nós vamos poner os tapetes maiores, né? Pra gente ver quantos que eles ficaram pesando então. Deixa eu dobrar bem certinho aqui. Olha só, um tapete só ficou pesando 512 gramas de material, entende? Eles ficaram bem grandes, esse aqui é o maior. Esse aqui é o do pé do vaso. 949 gramas os dois. E agora a tampinha do vaso, né? Juntinho. Os três. Deu 1,281 gramas de material. 1,281, então, nesse joguinho aqui. Ele bem grande, tá bom? Mais menor, pode ser menos de, talvez menos de 1 kg de material. Mas esse aqui ficou bem grande. Eu vou medir pra vocês verem como que ficou então essa produçãozinha aqui. E olha só, gente, como que ficou então a nossa produção desse jogo de banheiro, tá? Geralmente eles são menores, tá bom? Esse aqui eu fiz exclusivamente maior. Mas eles geralmente são menores do que esse daqui, tá bom? Então, ficou aqui a distribuição de cores, nesse jeito aqui, tá? A base na cor preta. Aí vim então com o modelo, o ponto puff aqui. Pôs mais uma parte aqui com o preto. Aí o verde, tá bom? O verde folha aqui. E daí vem aqui com o biquinho. É, com o biquinho não, com as tulipinhas aqui nessa combinação de cores. Ficou lindo essa combinação, olha só. É um vermelho misturado com um azulzinho aqui, né? E um laranja, tá bom? Daí vem com o preto de novo, tá? Mais uma carreira. E mais o bico aqui, ó. E daí vim aqui terminando então com o vermelho. E o bico então nessa mesma cor que é as tulipas, tá bom? E ficou desse jeito então esse joguinho aqui. Esse joguinho também foi uma inspiração, gente, que a cliente deu num tapete que ela me mandou, num joguinho que ela me mandou, tá bom? E pediu pra mim fazer então. É igualzinho o que tava na foto, né? Claro que não fica igualzinho porque foi outra artesã que fez, né? Não sei quem fez essa composição de cores aqui, mas foi inspiração então de alguma artesã que fez, né? Então foi pela foto que eu fiz nessa composição de cores aqui, nessa distribuição de cores aqui, tá bom? Então eu vou medir agora, gente. O tapete maior ficou com 90 centímetros de comprimento e agora a largura que eu não me lembro mais como que foi, como eu já falo pra vocês sempre que eu meço aqui e já esqueço. Então eu vou medir aqui. Só sei que ficou com 90 centímetros de comprimento e 60 de largura, ó, gente. De um picô no outro, né? 60 de largura. Então esse maior aqui, gente. 90 centímetros de comprimento. Imagina só. E esse aqui ficou com 82 centímetros de comprimento, tá bom? Pelo mesmo de largura, tá bom? Por 60, tá? E a tampinha do vaso, né, gente? Que é menor. Que ficou menos aí. Ficou com 65 centímetros de comprimento a tampinha do vaso, tá bom? E de largura, deixa eu ver aqui quantos que ela ficou medindo de largura. Vamos ver aqui. De comprimento ficou com 65. E de largura, 45, tá bom? Então, coloquei aqui também, aqui ó, na redinha, as pérolas prata, na cor prata, ó, tá bom? Coloquei aqui pra dar um charme aqui na redinha, né? A gente sempre coloca aqui a pérolazinha, né? E assim ficou, gente, ó, a redinha também eu fiz bem, bem simples que a gente faz em todos eles, tá bom? E ficou assim, então, a nossa redinha. Vocês veem como que ela pega, ó, pelinho, né? Agora tem que passar aqui a fita, que a fita, aquela fita grande, sabe? A gente coloca aqui, ó, coloca aqui, ó, ela tira tudo esses pelinhos, ó. Você põe a fita aqui e ela vai tirando. Você cola assim, tira e cola e tira e vai colando assim, ó. Ela tira tudo esses coisinhas branquinhas aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Daí, porque a gente coloca aqui e vai pegando pelo, né? E daí a gente faz assim com a fita e vai colando assim, ela sai. Ela sai todos os pelinhos, tá bom? Eu não sei qual a técnica que você usa aí, a técnica que você usa pra poder fazer assim, pra poder tirar e limpar o tapete, mas aqui eu aprendi aí num canal, não sei de quem que eu vi aí, aqui na plataforma, que essa técnica de ponhar, de colocar aqui a fita, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente pega uma fita dessa grossa aqui, ó, e pega um pedaço bem, um pedaço normal aí, sabe? Um pedacinho, e passa ali, quer ver? Deixa eu ver, tô sem triplé aqui, deixa eu tirar pra vocês verem. Ó, gente, a gente coloca assim a fita, ó, daí a gente tira assim a fita. Tô fazendo só com a mão pra vocês verem, mas é, faz com as duas mãos, né, cara? Ó, daí a gente vai tirando assim, ó, vai colando e volta, e vai tirando assim, ó, daí vai saindo tudo aqui, ó, tá vendo? Ela sai tudo aqui, ó, a sujeirinha, sabe? A parte, a parte que, de branco que fica, ó, você vai colando assim, ó, e ela vai saindo tudo aqui na fita, ó, e fica assim, tá bom? Então, essa aqui é uma técnica que eu aprendi aqui na plataforma, não sei quem fez, tá? Mas eu vi aí, essa técnica aqui, ó, de ponhar a fita assim, ó, e ela vai tirando todas as coisinhas brancas, tá bom? Só trouxe aqui pra vocês verem como é que faz. Isso aqui é depois, na hora que for fazer aqui a embalagem aqui, na hora que for embalar aqui, eu vou fazer esse processo aqui, ó, daí sai tudo aqui, ó, tá vendo? Olha só como é que fica. Tá bom? Então, essa aqui é uma técnica que a gente usa aqui, uma dica pra vocês aí, tá bom? Então, agora eu vou, vou, é, embalar ela aqui, né? Porque a cliente vai vir de tarde buscar, hoje ainda, e tem mais dois jogos ali que eu vou mostrar pra vocês, só que eu vou mostrar no outro vídeo, tá bom? É outro vlog que eu vou trazer pra vocês, então, de mais duas produções ali, que é um jogo de banheiro e um jogo de cozinha, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou trazer o próximo joguinho pra vocês verem como que ficou a produção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, gente, desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham pegado algumas dicas aí também, e a combinação de cores, tá bom? O meu valor de venda pra esse jogo aqui é R$180, tá bom? Porque foi colocado aqui o Barroco Prêmio, tá bom? Se fosse o outro Barroco, poderia ser R$140, tá bom? Então, esse aqui é mais caro, né? Esse Barroco Prêmio aqui, ó, ele é mais caro um pouquinho, tá? Então, é R$180 esse jogo aqui com tulipas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!